Tu é que és de novo antes? E o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu não entendi o que é que eu fiz. A sério? Mataste-me! A sério? De novo? Até o Coisa já tentou dizer mas tu gritaste tudo. Eu estava a dizer baixinho porque eu estava a gritar e eu não estava a gritar. Olha! Entrou um dançarino! Entrou um dançarino! Entrou um dançarino. Bem, ainda bem. Então é mesmo. Mas tu vais ficar com esse super-meão? Ah? Vais ficar com esse super-meão? É que eu dou uma da hora da gente. Peste, eu sei onde eu estou. Estou em cima de ti. Oh! Ninguém me mata aqui! Foi não. Tudududu! Tududu! Tududu! Podes deixar nos formar XP também. Ganhas XP, matamos mais de um gigante. Você já ganha dos XP! Você já ganha dos XP! Bola, estou ficar por fora e ir, porque agora estou a lidar. Agora é que está na hora da manhã. Essa borra Não me treman lá Esses pius Alguém me ajude eu estou preso aqui com a rosa de gel E eu to aqui com acuando Ah mas tu tens muita vida Fοrú Eu tenho a mesma vida mas tu pertes menos vida porque tu és o super miolo. Eu não sou o super miolo. Víquia mano, eu estou a usar um mega ataque em mim. Oi, 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 oi. Alguém ataque o super herói que eu estou-me quase a matar. Olha, olha, dá-os. O herói está-me a matar. Agora fica aqui. O herói está quase a matar. A descansar. Olha a minha vida. Olhem a minha vida. Alguém já viu a minha vida. E esse é o meu plano. A que eu fico aqui a descansar. Sabe porquê? Para eu ter o poder de gigante e que a esquiva lá a luta. Que a esquiva e ele também ficará aqui a descansar. Eu já sabia. Ah não, não podemos descansar aqui. Esconde, esconde, esconde. Ok, esconde. Esconde. A escanteia atrás. Eu quero mais isso. O Dalas, se eu derrotar mais um gigante eu subo de nível. Eu não. Eu subo! Só vou matar mais um gigante. Estou a matar mais um gigante. Vou subir para nível 4! Vou subir para nível 4! Vou subir para nível 4! Nível 4! Quero subir para nível 4! Só nível 4! Eu não tenho nível 7! Com o mínimo! Dallas! É nível 4 da categoria 2! Nunca te entendeste! Categoria 2! Foi! É da segunda categoria! Estás na primeira categoria! Não não! Estás sim! Não não! Eu já... Não não! Eu já puse o meu mini em... Entre a categoria 2! Então manda-me uma foto normal! Estou aí! Não mandas mais nada! Manda normalzinho! Ai mano! Só falta mais matar um girassol! Só falta matar um girassol! Ou qualquer coisa que eu subi! Mata um girassol! Alguém mata um girassol! Alguém mata um girassol! Alguém mata este girassol! Eu subi de nível! Já mandaste a foto? Não! Manda uma foto! Vai para lá para baixo! Ok! É mentira! Ah! Estava a ver! Guerra! Tchau! Eu tenho 2 personagens na categoria 2! É o... É o... É o... É o gigante! E esta! Não tem mais nenhum! Mais nenhum! Não tem nada! Eu quero subir de categoria! Alguém pode me deixar? Alguém pode me deixar? Pode ser subir numa categoria? Esperai! Vou tocar um personagem! E um alfa a subir de mim! Quem é que eu quero subir de categoria? Meus! 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 Eu quero subir de nível! Por favor! Meus! 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 Eu vou matar... Meus! Eu vou matar... É mais um... Entrou mais um gigante... Entrou mais um gigante? Eu não! Tchau! Ahhhh Oi mano Tome puxar Estou a puxar Vocês já iram para a minha vida E eu estava lá fora Mas porquê que ele quitou? Ele está parado Ele está parado O Edson para dançar Estes gajos não me deixam descansar Não sei porquê Deixam-me descansar um minuto Está muito melhor Deixam-me descansar Porquê você também está parado? Eu que estou Não vai dar Não acho Mas podemos tentar subir de nível Se eu subir de nível dos meus de super miau Sabe o que é que acontece? O que? Subo para a categoria Pois Estás nível o que? Nove Nível sete Andalas Sabes Tu Subis para o nível de 10 Tu vais para a categoria A categoria 2 E tu Recebes dinheiro Quando atrapassas Recebes 25 mil Estou em nós Talvez E este Aquele é eu E Eu eu Não, nao, 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 ah. Nós estamos a ganhar badinhaioito Sabes isso? Não sabes? Badinhaio! Badinhaio!adenhahostование xp também! Badinhao xp. Badinhao xp. Badinhat xp. Eu preciso subir de nível Eu preciso matar mais um gigante Um gigante para subir de nível E eu ainda falto alguns gigantes Porque eu sou a subir quase agora para o nível novo Tem que demorar um bocadinho mas nós conseguimos Nós conseguimos Porque o gigante dá muito xp Matamos Prontos mais 100 xp Eu preciso Eu preciso um O herói tem invisível Prontos Matei o herói Tchau é todo vosso Tchau é todo vosso Oh peixinhos Eu não esqueci disso O que é? Deixa eu subir de nível agora Vamos subir de nível É fixe Quem está a subir de nível Tem um Não é a subir de nível O gigante O homem da neve Só está aqui a dançar e a dançar e a dançar Não está Ele está a tirar Não 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 Ataca Ele está a dançar e a dançar A dançar e a dançar Pois Ele está a atacar agora agora está bravo Que ataque é ele? É isto que acontece quando alguém está a cair Pá 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 Tá vou até vir aqui aprendendo Relaxar Tomar banho É isto Subimos a nível 8 Toca Pois Dalas Fui eu que matei o boss Fui eu que matei o boss Mesmo na hora que eu matei o boss Afinal era só matar mesmo um boss E tu só viste Dalas Estás nível 8 No zumbinho Ah 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 vizinhas por cá Já viste onde eu estou? Como? Ah estás aí em baixo Dalas Sim mas vem cá ver onde eu estou Tu estás na água certo? Estás lá Eu sabia que estavas vindo Ah 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 É porque eu posso por aquela perda? Eu passo na boa Não estou bem Passas não passas passas na boa Na boa Dalas Então então vais-me salvar? Não consigo Não dá Esquece Peixinha esquece isso Quita Sai 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 daí O Nazareno zumbi O gigante está a vir ao ataque E o Nazareno está a vir ao ataque O que que é isso mano? O que que é isso mano? Matei um gigante E isso E isso Já de uma coisa eu ganhei uma Ganhei Ganhei a cara da flor De boneco Ganhei a cara da flor De boneco Apetece-me ganha bué A flor boneco A flor boneco A flor boneco Quando tu matas alguém sai arco iris Quando atiras tiros Sim quando tu atiras e matas Quando tu matas ele cai no chão e sai arco iris Sim Trio 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 Eu vou deixar o topo ATV Agora eu vou deixar o topo 4,5 Ai, eu preciso terá muito tempo Eu preciso ver Fiquei E da uma coisa E a passar de uma coisa eu estou mais a ser deputado Flash! 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 Estás já com tudo Imagina, tu não matas a tua flor Ai bolas, ai vi, é porque eu já a matei Esqueta, já a matei Ai, ele parou o ataque Acabou o ataque Peixinhos, eu tenho de ficar aqui Porque isto é a única maneira de eu sobreviver Porquê que tens medo? Apesar de uma coisa Apesar de uma coisa Apesar de uma coisa Não é porque tens medo Não entende Vais morrer Olha, eu no super miolos consegui Até morri no super miolos Até com super miolos Viste? Até com super miolos Estás de uma coisa Estás de uma coisa? Vou ter de vir à planta Estás de uma coisa Eu também vi Estás de uma coisa A sério? Temos uns super miolos O Dallas, sabes em que nível é que está o meu gigante na categoria 2? Em que? Nível 6 Sabes que é mais difícil subir de nível? É mais difícil... Ai, tem que ter cuidado, eu congelo-te Ele vai nos congelar, vai nos congelar Ele vai, ele vai nos congelar Vai nos congelar O Dallas, sabes por que é só fazer isto? Ele foge E dança Ele foi tudo metal É Foi tudo metal, qual? A necessidade Ah, tu cadês garganho? Cadês garganho ou pestinhas? Queres a jogar gank? Pestinhas Não queres? Não queres? Pestinhas fala Não queres é isso? Põe uma dança que diz sim ou não? O quê? Não se vi nada? O quê? É... é não? É sim então é... É não! Pestinhas fala Pestinhas fala Pestinhas fala Pestinhas fala Pestinhas 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peixinha, eu não estou a ouvir Não dá, você sai do coru, sai do coru Peixinha, se tu me tivés a ouvir, faz uma dança E eu não estou a ouvir, peixinhas Peixinha, se tu me tivés a ouvir, peixinhas Peixinhas Cuidá-las? Cuidá-las, perto do coru Peixinha Peraí 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 Vê Peraí Peraí Tchau, tchau.